Sentado aqui no bar, tomando uma cerveja, olhando o celular E de repente, tocou nossa música Ao olhar pro lado, eu te vi chegar, de mãos dada com outro alguém Não deu pra disfarçar Fingiu que nem me viu, ele percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom, por favor traz a minha conta Pra ver tudo isso ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu garçom, avisa ela o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Ei, paixão! Frank Lopes sempre apaixonado Sentado aqui no bar, tomando uma cerveja, olhando o celular E de repente, tocou nossa música Ao olhar pro lado, eu te vi chegar, de mãos dada com outro alguém Não deu pra disfarçar Fingiu que nem me viu Ele percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom, por favor traz a minha conta Pra ver tudo isso ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ela o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Por favor traz a minha conta Pra ver tudo isso ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu garçom Seu garçom Avisa ela o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom 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 Tchau, tchau.